Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Para ampliar o atendimento domiciliar a mais de 5 milhões de hipertensos e diabéticos, o Ministério da Saúde mudou as regras e quer capacitar os agentes comunitários. O repórter Pablo Mundim explica para a gente. Olá, Pablo, boa noite para você. Olá, Roberto. Boa noite a todos. Essa nova política nacional de atenção básica do Ministério da Saúde começa a valer a partir de hoje. E uma das medidas é quanto aos agentes comunitários de saúde. Esses, com formação técnica, já podem atuar no novo modelo. Segundo o Ministério da Saúde, de um total de 329 mil agentes comunitários, 40% já possuem qualificação como técnico de enfermagem. Os outros 200 mil agentes serão capacitados pelo Ministério num prazo máximo de 5 anos. Com as novas funções dos agentes comunitários, a expectativa do governo é ampliar o acompanhamento domiciliar. Aquele feito de casa em casa, de 4 milhões e 500 mil pacientes com hipertensão e de mais de 1 milhão de pacientes diabéticos. É com você, Roberto. Tá certo, Pablo. Obrigado aí pelas informações. E o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, está em Washington, nos Estados Unidos, onde participa da 29ª Conferência Sanitária Pan-Americana. Em conversa com a imprensa, o ministro disse, falou de pontos discutidos nas reuniões, como a participação dos médicos cubanos no programa Mais Médicos. Agora temos em torno de 8 mil, porque nós já estamos reduzindo neste período de 3 anos de renovação e esperamos terminar os 3 anos com 7 mil e 400. Foi o acordo com o Cuba e que nós estamos buscando consolidar, evidentemente. Isso depende do comparecimento dos médicos brasileiros, dos editais que fazemos, na nossa capacidade de substituir os cubanos. Se não houver apresentação de profissionais, nós elevaremos o número previsto. Mas, por enquanto, estamos caminhando com determinação para cumprir o acordado. E o ministro falou também sobre o fim da missão militar brasileira no Haiti. Barros disse que, apesar da retirada de tropas, o Brasil vai manter várias ações de cooperação para ajudar o povo haitiano. Nós estivemos inaugurando o hospital lá com o nome de Júlio da Arns, com o nosso acordo com o Haiti de Cumpuba. Estamos fazendo agora um centro cirúrgico no hospital de Jeremi. Estamos também tratando de uma central de ambulâncias que foram solicitadas e esperamos que em dezembro eu possa retornar ao Haiti para entregar mais resultados da nossa cooperação, que está na ordem de 20 milhões de dólares, estabelecidos num convênio anterior, que agora estão disponibilizados para ações efetivas de apoio ao povo haitiano. Bom, e dos Estados Unidos nós vamos para a Inglaterra, porque quem está lá é o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para participar de evento realizado por uma instituição financeira. Lá, o ministro destacou que a expectativa do governo brasileiro é a geração de 6 milhões de empregos com a reforma trabalhista recém-aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente Michel Temer. Previsões de diversos especialistas, baseado na experiência de outros países, outros países que fizeram uma reforma similar, tudo proporcional. O número de empregos do país, existente antes e depois, o tipo de mudanças na lei. Fazer errado nisso, se você ver no custo médio do trabalhador brasileiro, 2,6% é só custo judicial. Eliminando esse processo, então, eu acredito que vai ser não só benéfico nesse sentido de criação de emprego, mas também de novos investimentos, etc. e é melhor a produtividade. Henrique Meirelles informou ainda que o governo está negociando no Congresso Nacional o texto do Refis, medida que permite o parcelamento de dívidas com a União de Pessoas Físicas e Jurídicas. De um lado, nós temos que preservar o conceito de se fazer o refis. Qual o conceito mais? Por que fazer o refis? Por que, inclusive, a Receita Federal propôs e o Ministério da Fazenda levou e o presidente encaminhou isso ao Congresso. Em primeiro lugar, o projeto do governo. A razão é muito simples. Em primeiro lugar, do ponto de vista fiscal, você viabiliza o pagamento de impostos por uma série de companhias que estão em débito e que não têm contato de pagar. Então, você viabiliza, então você aumenta a arrecadação a curto e médio prazo. Em termos práticos. Porque são dívidas que estavam lá e que seriam de muito difícil recebimento. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, é muito importante que se dê uma possibilidade a essas companhias de voltarem a regularizar a situação, tomar crédito no mercado e voltar a produzir. Bem, que é fundamental para a recuperação do país. Cerca de 25 mil empresas que omitiram dados à Receita Federal vão agora passar por uma fiscalização mais detalhada do órgão. Os problemas identificados pelo governo vão de erros nas receitas recebidas e até mesmo empresas que não poderiam estar inscritas no Simples Nacional. Mara Kenupi explica. A partir de outubro, vai ser iniciada uma ação de fiscalização nas empresas que não corrigiram suas informações nas declarações junto ao fisco. Identificamos 25 mil empresas que omitiram receitas referentes à nota fiscal eletrônica ou nota fiscal de serviço e também vendas recebidas através de cartão de crédito ou cartão de débito. Essas empresas, então, foram objeto de cruzamento pelos auditores da Receita e auditores estaduais e municipais e comunicamos a elas. Elas têm um prazo agora de se autorregularizar e as autuações pela Receita e pelos fiscos estaduais e municipais, sim, a partir desse último trimestre de 2017 e vão ocorrer durante o ano de 2018 também. Foram duas ações desencadeadas pela Receita Federal. A primeira, iniciada em abril, teve o objetivo de alertar mais de 7.200 empresas com maior risco de acidente de trabalho sobre problemas identificados nas contribuições para a Previdência Social. A ideia, antes de autuar, é ser transparente com um contribuinte que tenha declarado a Receita, mas tenha cometido algum equívoco na sua declaração. O foco da outra ação da Receita foi o falso Simples. Empresas pequenas que não se enquadram no programa do Simples Nacional para a Microempresa, mas que recolheram o imposto como se fossem empresas pequenas. No cruzamento dos dados, mais de 14 mil empresas foram identificadas. A Receita emitiu alertas que somaram valores sonegados de aproximadamente 420 milhões de reais. Até agora, quase 1.200 empresas já retificaram os débitos, que contabilizaram 50 milhões. Será autuado pela Receita com uma multa de ofício de 75%, sem prejuízo e da imputação de juros também pela taxa Selic. A expectativa do governo é recuperar 1 bilhão e 100 milhões de reais que seriam sonegados à Receita Federal. Nós ficamos por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.